Ah, seguinte! Bem-vindos a mais um vídeo, dessa vez mais um vídeo de O Mundo Naruto. Bom, hoje eu vou descendo bem claro, se quer mais um vídeo, cara, tem que bater a meta de mil joinhas. Clica no joinha aí, faz sua parte. Se bater mil, trago um ainda hoje, cara. O que tá acontecendo, cara? Tô tentando gravar o máximo de vídeos pra poder postar vários vídeos por dia. Então, se bater mil joinhas, eu trago mais um ainda hoje. Mas tem que bater mil joinhas rápido, beleza? Comenta aí embaixo se você gosta da série e se inscreve, beleza? Mano, agora comenta aí. Somos Genin, beleza? Bora! Transcrição e Legendas por Quintal Legendas por Quintal Bom, cara, esse seu Keturugan aí é um olho bem diferenciado. É um olho que talvez, sei lá, pode ser até mais forte do que qualquer outro olho que a gente já viu. Ou pode ser mais fraco, não sei. Mas ele é interessante, cara. Eu não sei, eu acho que ele deve ser mais fraco que o seu, pelo que a gente andou pesquisando. É, pode ser sim. Mas é complicado pensar um pouco nisso, porque, bom, olhos são algo, bom, é algo bem perplexo, ou bem complexo, se posso dizer assim. É difícil saber qual é o mais forte, dependendo da evolução que ele tem. Então, futuramente a gente descobre mais sobre isso. Agora, bora dar o fora daqui. Acho melhor a gente ir pra casa e deixar você na sua casa, porque vai que alguém olha esse olho e acha estranho, né? Não sei. É, eu quero encontrar o Kakashi pra perguntar pra ele, porque, como ele já foi o Sexto Rock, ele deve saber alguma coisa sobre. Ah, mas olha, fiquei sabendo que amanhã vai ter um tipo de exame ou teste, algo assim. Não sei sobre o que é, mas futuramente a gente vai saber, porque deixaram em segredo, né? É, a gente vai descobrir amanhã qualquer coisa. Bom, só espero que a Aline seja bem. Ela é do Kwan Haruno, então, se esse teste for complicado, for dar porrada, vai ser muito complicado ajudar ela, não é? Aham, mas acho que ela consegue se virar até, porque o Kwan Haruno, além de ser muito bom com o ninjutsu médico, com ela também, tem uma força tremenda, né? Extrema força, cara. Um soco dela pode quebrar vários ossos, e eu não quero me meter com isso, por isso que, sei lá, eu não brigo com ela, e porque, sei lá, parece que ela sempre quer me ajudar quando eu preciso de ajuda. Uhum. Olha. É, bem legal. Ah, tem um panacão ali, eu acho que esse cara aí é um dos índios mais fracos da vila. É, olha só. Cabelo vermelho, mó chamativo. O que que ele tá falando? Não sei. Peraí, ele é um pervertido! Hã? Ah! Ah, sai daqui! Esse cara é estranho. Ah, se você tem que ver pervertidos, hein? É, não é bom ser igual a ele. Tá, agora vai pro seu clã, vai lá. Tchau, cara. Tá, te vejo amanhã, então. Falou, meu bem. Até? Ai, 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 tá bom. Acho que eu vou voltar pro meu clã. Eu tenho que dar uma descansada já, coisa, amanhã vai ser perigoso. Não sei muito bem o que vai ser, mas... É bom tá pronto. O bom foi que ninguém descobriu que eu peguei aquele pergaminho secreto, porque... Isso é um pergaminho muito, mas muito, mas muito secreto mesmo. É, você que pensa que ninguém viu. Ah, não. Sasuke! Bom, garoto, não fique com raiva. Vai ser muito útil eu falar com você agora. Ah, tá, eu não tô bravo, mas... O que foi? Bom, como eu disse, é importante que você saiba usar todos os seus jutsus, correto? Bom, correto. Porém, eu vou te treinar. Ah, o Buki deixou o ninja mais poderoso de todos. Meio que eu criei uma filiação com você. Você é do clã que eu sempre quis... Quis viver. E é o único que sobrou. Olha, cara, pode confiar em mim. Ah, eu vou pensar, tá bom? Tudo bem. Converse comigo futuramente. Tá, até a próxima. Caraca, o Sasuke falou comigo. Mas, sei lá, eu nunca tive um pai. Por que agora eu precisar ter? Tá, futuramente eu descubro mais sobre isso. Agora eu vou descansar. E comer uns bolinhos de arroz. Que eu mesmo fiz. Bora. Ai, peraí, mano. O que vai acontecer hoje mesmo, Meissu? A gente vai virar... Não sei, a gente vai formar os times, se eu não me engano. Peraí, se eu não me engano, hoje vamos ter uma espécie de teste. Uma espécie de teste, se eu não me engano, chamado de Genin. Acho que é algo assim. Exame, Genin. Não, não, não. Eu acho que esse aqui é o teste, Genin. Peraí, já? Aham, eu acho que sim. Bom, a gente já tava um mês estudando, né, Meissu? Já tava na hora. É, tem razão. Então já tá bem na hora da gente... E se a gente pensar que o Khan aqui do clã Nara, ele não tem poder nenhum ainda. Nenhum? Então. Você é ruim. Nossa, tomou. Nossa. Bom, eu só sei de uma coisa, cara. Eu e a Aline vamos arrebentar nesse negócio aqui. A gente treinou junto e vai ficar bem poderoso. E o Breno também treinou com a gente, viu? Como assim vocês treinaram junto? Ué, a gente é amigo deles de criança, a gente tem que treinar junto. É. Não achei justo isso aí. Ué, treina com o Bruno aí, ele não é seu amigo, não? Eu não sei o nome desse cara. Eu me chamo Bruno. Eu já falei. É, tá bom então. Bom, faz o seguinte. Eu vou aí, Meissu. Vamos fazer o seguinte. Peraí, peraí, Meissu. Peraí, 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 peraí. Acho bom você ficar preparado. Por quê? Porque se vão escolher os times, vão escolher os senseis também. Os nossos mestres por um bom tempo. E cara, isso pode ser bem perigoso. Eu descobri... Eu tive uma ideia. Eu tive uma ideia. Pode falar então. Qual é a ideia? Eu posso ter o sensei do Naruto? Kakashi? Que ideia é essa? Não, o Naruto ser meu sensei. Ele não tem tempo pra isso, cara. Ele é Hokage. Aliás, eu acho que o meu sensei vai ter que ser o mais barra pesada. Porque eu tirei as melhores nossas da academia, cara. E eu? Você tirou as piores. Então o meu tem que ser melhor. Não, tem que ser muito bom também pra poder te controlar, né? Eba, gostei. Certa forma. Exato. E a Aline vai ser do meu time, não quero nem saber. É, orando pra ela, ela tem medo de você, amigão. Tem não. Ela adora eu. Tô certo. Ela tem muito medo de você, cara. Isso é meio estranho, meu amigo. Vem, 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 vem comigo, vai. Todo mundo tem medo do mesmo. Tô indo então. Ai, ai, ai. Ih, a gente tá atrasado mais uma vez. Como eu ia dizendo aqui. É, desculpa, professor. Ai, ai, tudo bem. Tudo bem. Goten, Uchiha, Bruno Ryuga, Breno, Uzumaki. Ah, Meisu, Senju, Alino e Haruno. Ah, bom. Fique quieto e respeite o sensei. Foi mal. A gente vai respeitar esse cara feio aí? Aham, respeite. Estiloso, eu achei. É, você foi estiloso? Aham. Achei ele feio. Bom, tudo bem. Maneiro. Bom, como eu ia dizendo aqui a vocês. Hoje faremos o teste dos genins. O teste onde provaremos quem são os mais poderosos dos genins. E quem virará um genin, o parará de ser ninja. Porque é o seguinte. Vocês têm apenas uma chance para se tornar um ninja. Um genin. Se não passarem, perderão a chance e voltarão para casa chorando que nem bebês. Que isso, professor Sarutu? Caraca, uma chance? Falou tudo, Sarutão. Bom, e como eu ia dizendo, o sensei mestre Felipe aqui vai contar mais algumas coisas para você. Espera aí. Ô, Felipe, que droga é essa aí que você está lendo? É um curso para desenvolver minha masculinidade e eu dar mais certo com as mulheres. Masculinidade conhece ser moicano? É, estiloso. Eu não sei, mas ele é estranho. Bom, 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 bom. É, não era isso que era para dizer, Felipe. Caramba, que droga, hein? Foi mal. Bom, o Felipe será um dos mestres que lutará contra vocês. O que acham? Será que ele tem capacidade para lutar contra a gente? Acho que não, não me parece muito forte. Ele é um Joe Ninja Elite. E também, ele já foi muito mais do que isso. Ele já foi Joe Ninja Elite. Ah, é que todos nós aqui somos prodígios para nossa época. Eu acho que ele não tem capacidade para isso. Olha o moicano. Se prepare, você vai conhecer o verdadeiro poder dele. Atrás de mim, atrás de mim temos também o Klaus, conhecido como o mais novo Itachi. Espero que esses fracotes aguentem meu poder. O que foi que você disse? Que vocês são fracos? Não ouvi direito. Ele disse que a gente é fraco. Como que ele trata guerrins assim, cara? Ele é muito maluco. Eu não sei. É. E essa nomenclatura? Itachi? É, porque... Esquisito, não? Itachi é um ninja antigo do clã Tihra que se renegou para salvar a vila. Caraca. É, então... Bom, então, que fique bem claro. O Felipe e o Klaus vão acabar com todos vocês, caso vocês não peguem os guizos dele. Hã? Que tipo de guizo? Guizos. Uhum, guizos. São, bom, pequenos sininhos que fazem barulho e vocês têm que pegar deles. Porém, já indico que não vai ser fácil. Aliás, que comece o exame. Ah, o quê? Peraí. Eles sumiram. Eles sumiram. Que comece o exame Genin. Eu disse. Ah, eu vou para o meu canto. Eu vou com você. Eu também vou com você. Beleza. Vamos logo, eu tenho. Eu tenho que achar ele. Ah, Breno. Pelo menos você e a Lin estão comigo. Então a gente tem uma... Meio que o Steel Gluta parecido. Olha, eu quero dizer para vocês que isso não vai ser fácil. Parece que o exame Genin dessa vez está pior do que antes. O Bruno, o Meiso e o Kahn se separaram da gente. Então fiquem atentos a qualquer coisa. Tá. Beleza, vem. Beleza. Beleza. Por enquanto não tem nada. O droga... A coisa ruim, Breno, é que eu não consigo ativar o Sharingan. Você ainda não aprendeu a controlar ele? Não, eu não sei controlar. Aquela droga apareceu do nada. Aline, você é do clã Haruno, não é? É isso que eu percebi. Pelo símbolo aí. Bom, esse negócio que você tem, provavelmente você sabe muito dos médicos. Então é bom você ficar perto da gente, para que a gente se machuque e você possa ajudar, entendeu? Porque quem vai para a porrada vai ser eu e o Breno, pelo que eu estou vendo. É. O complicado que eu tenho é que eu não consegui aprender a usar o meu ainda. Tanto que o meu olho sumiu do nada. Peraí, qual que é o seu olho mesmo? Eu não entendi. É o Keturugan, não é? É. Eu não entendo o jeito como é que ele funciona ainda. Até porque eu nunca tive muita oportunidade de treinar ele. Eu fiz umas pesquisas sobre ele, cara. Ele é um olho que é totalmente conterado pelo meu. Porém, ele ainda assim é muito bom. Uhum. É, eu lembro. Você falou na sua casa naquele dia. Bom, se prepara. Vambora. Chegou a hora e dava um jeito nisso. Tá. Para qual direção? Acho que para cá. Vamos continuar seguindo reto para ver se a gente acha alguma coisa. Tá, é só fugir daquele sensei e pegar o guiso quando ele não vê, beleza? Calma, calma, calma. Goten. Ai! Peraí. Ah, não. A gente pegou o pior sensei de todos. Eita. Eu não vou regar para você. Toma! Como se eles fossem fazer alguma coisa, querido. Cara, ele é muito rápido. Sabe o que eu tenho aqui para vocês? Se eu fosse vocês, eu corri abaixo. Shidori! É um Shidori! Ah, se para. Vai, vai, vai. Corre, corre, corre. Tá, vou não fora daqui. Corre. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Vamos, vamos, vamos. Ah, caramba. Toma, 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 toma. Ah, não. Eu não vou regar para você, não, cara. Goten. Toma, toma. Cara, ele é muito rápido. Já sei o que eu vou fazer com você. Ahn. Ahn. Estilo fogo. Jutsu bola de fogo. Ahn. Eu sabia. O quê? Espera aí, você não disse que foi uma boa tentativa. Breno, é hora da gente dar um jeito nele. Cara, eu aprendi. Eu tô vendo isso. A gente treinou muito. Treinou muito com a Aline. A gente não pode deixar aquele ataque e ela, nem ferrando, cara. Falando dela, cadê a terceira menina? Ah, você não vai atrás dela. Ah, caramba. A Aline pode estar correndo perigo com aquele outro... Aquele sensei, o Felipe. Porém, não importa. Espero que você esteja preparado, Carlos. Breno, vai para um lado. Vai para um lado e chama a atenção dele. Só isso que eu preciso que você faça. Vai, rápido. Tá bom, vai. Ei, Claus, toma. Estilo fogo, Jutsu. Bola de fogo. Lancei ele longe, Breno. Boa. Boa. Ele deve estar mais fraco. Vamos atacar ele, Goten. Vamos lá, vamos lá. Cara, não dá. Ele é muito rápido. Sim. Breno, vem cá. Vem comigo, vem comigo. Ele não vai conseguir acançar a gente. Rápido, vem. Tá bom. Vem cá. Olha, eu preciso que você faça uma coisa, Breno. Vem para cá. Rápido, rápido, rápido. Calma, queda você. Ah, você está indo para o lugar errado aqui. Aqui atrás, cara. Aqui, aqui. Não é possível que você não me viu. Estou do seu lado. Estou te vendo, estou te vendo. Vai. Olha, eu preciso que você faça uma coisa. Mas ela é urgente. Olha, alguém vai ter que se sacrificar para ele, para você poder pegar o guiso. Eu sei que isso pode ser ruim. Mas se ele me segurar e me prender, ele não vai ter três mãos para conseguir segurar o guiso. E ele está vindo. É, eu estou vendo. Vamos lá. Que conversa bonita, meninos. Você me dá raiva, cara. Muita raiva. Vamos lá, Breno. Vamos fazer nosso plano. Três, dois, um e... Vamos. Ele está pisando na minha cabeça, cara. Gopin. Eu tenho seu amigo sobre meus pés. Eu posso acabar com ele agora mesmo. Não acredita nele. Duas alternativas, jovem. Primeiro, ou você pega o guiso. Ou segundo, você salva o seu amigo. Isso vai ser muito importante para eu avaliar você. Descobrir qual ninja você é. Não. Confia nele. Cara, mas... Vou te dar dez perigos. Dez. Pega o guiso. A gente vai ganhar o negócio. Pega o guiso. Não, calma. Dez segundos é muito pouco tempo. Sete. O que eu faço, o que eu faço, o que eu faço? Quatro. Três. Dois. Tá. Tem que esperar. Tchau. 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 Tchau.